Aprendendo um pouco mais sobre cavalos, vamos conhecer algo específico de algumas raças, os bigodes. Eles crescem tanto em machos como em fêmeas, geralmente nas raças Gypsy Banners e Shire. O bigode do cavalo é uma adaptação para ajudá-lo a sentir e diferenciar entre os tipos de grama. Isso permite a eles pastar mais facilmente em condições de pouca luz. A maioria dos cavalos vai cultivá-los no inverno e soltá-los no verão. Aparar esses pelos sensoriais prejudica a capacidade do cavalo de ver, sentir os objetos no ponto cego, bem na frente do nariz. A partir de 1º de julho de 2021, é ilegal aparar os bigodes de um cavalo em competições da FEI, Federação Equestre Internacional. De acordo com a nova regra, qualquer cavalo que tenha seus pelos sensoriais removidos será desclassificado da competição. Aparar os bigodes de um cavalo em competições da FEI, Federação Equestre Internacional. Aparar os bigodes de um cavalo em competições da FEI, Federação Equestre Internacional.